E aí pessoal, belezinha? Bom, alguns me conhecem como o amor da Maria Joaquina, outros me conhecem como o amor da Juju Almeida, mas eu sou o Jean Paulo. E vocês querem saber o que eu andei fazendo esses tempos? Então bora lá! Você já encheu a minha paciência, Maria Joaquina. Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você. Eu odeio você, Maria Joaquina. E bom pessoal, como eu cheguei aqui em carrossel com 7 para 8 anos e agora eu estou com 18, nada mais justo do que contar essa história para vocês aqui nessa casa que sempre me apoiou muito e sempre me deixou de braços abertos sempre. Maria Joaquina! Ô Maria Joaquina! Maria Joaquina! Maria Joaquina! Ah não! George Cavalieri! E galera, eu passei diversos momentos aqui no estúdio 7, inclusive nesse lugar que eu estou sentado aqui, eu ficava sentado direto esperando a minha hora de gravar e aqui me lembra diversos momentos e diversos amigos também que eu mantenho até hoje. Vocês viram que eu não sei com o professor da Helena? Fica quieto, chocolate! O Cirilo realmente foi importante demais para mim, aprendi demais com ele, fiz diversos amigos, coisas que eu vou levar na minha vida com certeza para sempre. Eu só quis dizer... Mantenho contato com o geral, com a Larissa, a Maísa, o Matheus, a Vitória, o Thomas, o Gustavo e muita gente. Ficou muito feliz de voltar aqui e ter esse flashback, ter esse primeiro member todo. Um dia a sua barraca vai virar o nosso barraco. E uma cena muito marcante para mim, e eu tenho certeza para você também, que assistiu a novela, é a cena do Cirilo na chuva. E essa cena é muito triste, mas com certeza foi uma das cenas que eu mais gostei de fazer, porque tinha uns caminhões pipa lá que faziam aquela chuva, uma chuva fictícia, e foi muito legal, porque eu nunca tinha visto aquele sistema funcionando, então eu curti muito, foi difícil ter que ficar lá concentrado na cena, porque eu estava querendo muito me divertir naquela chuva. Cirilo, o que você está fazendo debaixo dessa chuva? Você vai ficar doente! Você está todo ensopado, não vai entrar para se secar. Vem cá, vem cá, vem cá. E o Zeca também, com certeza foi um personagem que me ensinou muito na vida, na profissão, e esse sonho dele, de ser cantor setanejo, com certeza me abriu diversas portas, principalmente na minha mente. Tem diversas cenas que me marcaram muito. Teve a cena que o Zeca e o Miguel cantaram junto com o Daniel. Um, dois, três. E durante todo esse tempo eu fiz diversas coisas, não só aqui no SBT, mas como em outros lugares também. Fiz o musical do Menino Maluquinho, junto com o Nicolas Torres, o Gustavo Deluz e o Leonardo Belmonte. Fiz o Hoje em Dia, tinha o meu quadro lá, o Já Pode Sonhar, que eu realizava sonhos de crianças e eu aproveitei demais. E aprendi diversas coisas de como apresentar um programa e tudo mais. E aí também fiz o Dance em Brasil Júnior, junto com a Xuxa, mano. Meu Deus, isso com certeza foi o ápice. Foi uma experiência única para mim. Com certeza o Dance Brasil me agregou muito. E aqui no SBT eu também já fiz milhares de vezes o Passa ao Repassa. Levou! Também fiz o quadro Talento Infantil, junto com a Larissa e o Matheus Ueta. Jean Paulo, agora é a sua vez. Ele já matou 31, você é o 30º segundo. Vai morrer. Ele vai despertar o gogó e você vai morrer. Fiz o Terminadores do Além, também o filme e a série do Danilo Gentili. E, cara, aquilo com certeza foi uma loucura imensa. O Matheus Ueta sempre está junto comigo nessas. Aí, Matheus, eu estou como aqui, ó. Lombricado de ketchup. Nunca mais vou comer ketchup da minha vida. Eu estou logo batendo o cango. Essa foi com certeza uma das coisas mais malucas que eu fiz. E com certeza vai demorar muito para eu bater esse título aí dos Terminadores do Além. Eu tenho diversos hobbies e um eu descobri aqui mesmo. Ali atrás é onde é gravado o Bake Off. E eu participei do Bake Off Celebridades. E, mano, eu gosto muito de fazer bolo. Eu gosto muito de fazer doces. Jean, estou vendo aqui que você está mais perdido que você, que você não tem. Um pouquinho. E eu tenho diversos hobbies. Futebol é um deles, né? Tênis também. Gosto de diversos esportes. Voltei para a academia, finalmente. Aprendi nesses tempos também, Muay Thai. E algum tempo atrás eu também me formei na escola. Só que durante a pandemia. Então foi o ano que mais afastou a galera, né? Mas faz parte. E também tem um fato muito curioso. Que eu cheguei a conhecer o pai do Michael Jackson. Porque eu ia fazer um musical This Is It. Tributo ao Michael Jackson. Só que acabou não rolando por diversos motivos. Mas pelo menos eu tive a honra de conhecer o pai do Michael Jackson. E ainda mandar um walkie na frente dele, viu? Bom, só isso, gente. Só uma palhinha para não passar essa vergonha aqui. Também tem um outro fato que é muito legal, muito importante para mim. Que o Terry Crews, mano. Para quem não sabe, o Terry Crews é o latreo das branquelas. E o pai do Chris. Do Todo Mundo Adeu Chris. Ele me segue no Instagram, mano. Eu não sei como isso aconteceu. Eu não sei se isso é um surto coletivo. Mas é algo muito engraçado. É uma curiosidade aí para vocês. E para quem não me conhece, eu sou São Paulino Roxo, mano. Não para cima. Cheguei ali, cheguei ali. Acompanhava todos os jogos quando eu estava podendo ir no estádio e tudo mais. E eu cheguei a conhecer o Rogério Senne. E ganhei uma luva dele e ainda cobrei um pênalti. E falando em cobrar pênalti, na novela Carrossel também eu cobrei um pênalti em cima do Neymar. Com certeza esse é um dos títulos que ninguém vai ter. E agora é o momento de round-down, né? Eu fiquei brincando aqui de Maria Jaquina, Juju Almeida, mas meu coraçãozinho agora é da minha namorada Luana. Então esquece. Cirilão está off. Maria Jaquina, esquece agora. E é isso. Peraí. E bom, pessoal, com esse horizonte lindo aqui do SBT, é o que eu espero da minha vida também. Um horizonte repleto de oportunidades. Bom, pretendo empreender em mais negócios ainda, né? Tem o Donto Joy, que é a Clínica Notológica. E, bom, pretendo fazer diversas novelas, filmes, que é uma coisa que eu amo demais. Quem sabe apresentar até um programa só meu, né? Salve, salve, zine. Ciri. Jean aqui. É isso, pessoal. Eu sou um jovem que nem você, que tem diversos sonhos. Então, não desista do seu também, viu? Muito obrigado, TVzinho, por essa oportunidade aqui, de estar aqui de novo no SBT, contando toda essa história pra vocês, viu? Um beijão, deixa o like e é nóis. TVzinho